E aí meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem tá, pra quem não me conhece, eu sou o Gêmeos, mano, e tô trazendo a continuação da nossa série aqui no Ark. Desculpa se eu falei um pouquinho rápido aí, mas eu acho que deu pra vocês entenderem. Ó o nosso gigão aqui, moleque doido, olha o tamanho dele, mano, olha só essa cabeça dele é maior que eu, mano. Nosso yetzão aqui, ó, nervoso, olha. Cara feia, mano, dá até medo, mano. Cara feia, mas ele é bonitinho, galera, é. Então, galera, vamos tá trazendo a continuação da nossa série aqui e vamos nessa. Então, galera, vamos lá, mano. É, tá chovendo como de sempre, é de leia. Nossa, mano. Um dragão da rocha, galera, olha isso, velho. Olha, será que ele... Aí! Meu amigo. Ele é forte. Esse dragão da rocha é forte, mano. Vai, diga, vem, diga, vem, diga, vem, diga. Morreu já? Ah, seu dragão ferioso. Sabe que com a gente não tem como ganhar, né? É, porque a gente aqui, é, nossa família é muito forte, mano. É isso aí. Vem, vem a família, vem a família. Vamos cá, vamos caçar alguma coisa pra gente tá comendo aqui. Meu amigo. Eu sou o que é isso aqui, mano. Será que é o ovo do dragão da rocha? Não, é isso que tô vendo? Família, é isso. Dois invisíveis. E dois invisíveis. Olha aqui. Olha aqui. Ai, mano. Meu Deus do céu. tá bem já foi lá mas nossa galera para cima da tata nossa mãe é muito mais do que isso aqui mano será que o voo dragão da rocha não tá cheio e rocha e não é claro que é mano nossa eu consigo jogar isso vai ser muito da hora mas vai ser muito da hora eu bote pega ele aqui galera peguei galera Ovo de dragão da rocha Ovo de dragões É corrigir Sisas Novos de dragões Vá mikä Isso é bom Legal Crota Cara Vá Brahm Dê Grande Que Que E aí, família, vocês acham o que? Será que dá pra pôr isso aqui? Então vamos nessa! Na terra não! Nossa, a Mônica é na terra! Será que eles vão vir? Família! Acho que eles vão vir... Não, galera, acho que eles ficaram com medo. Que que é isso aqui, meu amigo? É o nosso Giga, que já está aqui. Foi isso aqui? Veja! Veja! Eles vão vir! No exame! Não vai, não vai! É! Vem! Toma! E aí? Tem que liberar ali! Atenção! o sartaruga que dava trabalho para gente matar como é que tá fácil a gente matar agora galera tava forte né até o giga chegar aqui o giga é assim nossa olha só quanta comida galera vinha filhos vinha filhos dá muita salma comidinha hahaha vinha cá que você vai virar no cinto eita 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 não venha pisando não eita não venha pisando não eita morre 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 o giga chegou morreu no eu falei que eu não ia matar né mas não pedi que eu não ia matar olha galera só para vocês terem uma ideia de como é que é aqui muito da água galera olha e aí vocês querem que eu gravo na água do que é o nosso outro aqui é bastante resistente a água também o mega e aí você tá ferrado mano e aí morre 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 eu preciso pegar preciso pegar consegui conseguir agora só para respirar só para respirar meu Deus do céu meu Deus do céu aqui nossa galera fala isso essa caçada foi ou não foi louco olha só debaixo d'água como é lindo mano ela fica tá feio aí alguns galap**ON eu não vejo dormir todo por meu Deus do céu a idéia morre 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 morrer morre 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 do Mitgl Gu espaço vamos ele vai passar para respirar e primeira guia morrer por Deus surpre TRACER o summann me Goree morrer morrer morre morrer Ner tem um roberto morren e aí para não posso ficar na frente dele ele já tá ferido e ó toma boa fazer um dá um girinho vai gira gira aí toma 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 nossa até o dedo que não tinha nada a ver a gente derruba sozinho a gente derruba sozinho para eu diga muito tá vem diga o briga E aí o que aconteceu comigo é para o Podcast Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Se inscreva no canal e se inscreva no canal e até a próxima galera. Fui!